O paciente com 20 anos de idade, ele registrou uma queixa contra o médico por abuso sexual em uma unidade de atendimento, uma unidade de saúde. Sobre esse assunto eu vou falar com o Wesley Costa, porque parece que não dá pra acreditar. A gente tá aqui na UPA do Jaraguá, foi na UPA do Jaraguá o Wesley Costa, que horas é essa ainda? Agora meio dia e quatro, já boa tarde. Foi nesse local que aconteceu esse abuso de um médico ter abusado de um paciente em pleno procedimento, foi isso? Não dá pra acreditar, velho. Tá com. Muito boa tarde, Fábio. Já estamos de volta aqui na UPA do Jaraguá. Isso mesmo, esse fato teria ocorrido no último sábado. Um homem de aproximadamente 20 anos esteve aqui na UPA procurando atendimento, pois o mesmo suspeitava que estava com herpes e foi atendido por um médico. E segundo ele, teria sido abusado por esse médico durante esse atendimento. Ele tornou isso público e também registrou uma queixa ontem na delegacia do segundo distrito. O médico também já foi ouvido e inclusive compareceu à delegacia com o advogado negando essa acusação. Agora há pouco, Fábio, uma pessoa da administração aqui pediu para que nossa equipe se afastasse um pouco aqui da entrada da UPA, né? Eles vieram aqui e pediram para que a gente se afastasse. Mas, enfim, esse caso foi denunciado por esse homem de 20 anos e agora o caso segue sendo investigado pela delegacia do segundo distrito. Em nota, a equipe da UPA esclareceu que demitiu, né? Afastou e demitiu o médico e que não o compactua com esse tipo de violência. Então, vamos aguardar aí os próximos passos e as investigações com a equipe do segundo distrito da Polícia Civil. Fábio Araújo. O Wesley, você tocou num ponto muito importante, além do abuso, né? Além do afastamento que já foi dado aí pela assessoria de imprensa, né? Da unidade de saúde aí. O porquê, qual foi o motivo desse afastamento? Por que pediram para que você e a equipe se afastasse do local? Seria em relação aos veículos que chegam aí? Ou algo relacionado a essa informação? Porque alguém não queria ser mostrado? Ou por quê? O que alegaram em relação a isso? Olha, Fábio, nada, né? Simplesmente pediu para que a gente se retirasse aqui, se afastasse um pouco. Essa foi a única indagação desse homem que faz parte aqui do administrativo da UPA, né? Então, a gente está aqui agora na parte externa, né? Praticamente aqui na calçada. E, infelizmente, é um caso que, enfim, está sendo denunciado e cabe agora à Polícia Civil dar andamento nessa investigação, né? Eles também não passam muitos detalhes aqui, só através dessa nota que afastou e demitiu o médico. Fábio. Obrigado, Wesley. É a primeira vez que eu vejo uma equipe de reportagem ser solicitada a se retirar aí da parte interna, nem interna, né? Na parte da frente aí da unidade da UPA, depois de uma denúncia como essa, tão grave. Eu, sinceramente, não sei qual o motivo desse profissional, dessa pessoa falar, por favor, se eu se afaste, eu fico fora aqui, porque a gente não quer tumulto aqui. Tem que investigar esse caso, viu? Tem que investigar esse caso, porque não é brincadeira você ir até uma unidade e sofrer um abuso sexual. Ou seja lá o que for, um assédio. Um assédio já é o suficiente para você se dirigir até uma delegacia e denunciar. Ainda bem que, pelo menos, nesse momento, o médico foi afastado, não foi divulgado o nome dele ainda, mas não vai ser, não vai ser, é questão de dias, aí todo mundo vai tomar conhecimento em relação a esse caso. Não dá, não dá. Você já está precisando de um atendimento e passa por um constrangimento desse na unidade aí, na UPA do bairro do Jaraguá. É brincadeira, né? E aí